Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Yoss, e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de novidades, um vídeo de notícias para o canal. Já vai deixando like, vai deixando gostei, vai deixando joinha para apoiar, muito obrigado pela sua ajuda, e se inscrevam no canal se não for inscrito. Hoje nós vamos falar sobre os melhores jogos de Nintendo Switch de 2022, segundo o Metacritic. Pra quem não sabe o que é Metacritic, Metacritic é um site que pega as notas que várias pessoas deram para os jogos, e ele reúne em um número. Mas no caso, ele reúne notas de jornalistas, de pessoas de sites, da mídia especializada. E nós vamos hoje dar uma olhada na lista e ver se ela bate com o meu top 10 jogos de 2022, se tem alguma coisa que eu acertei ou se estou tudo errado mesmo. Então deixa o likezinho aí e vamos pra lista. Então estamos aqui no site galera, vamos começar no décimo lugar, no décimo lugar nós temos The Stanley Parable Ultra Deluxe. Esse é um jogo que eu sou em abril de 2022 para o Nintendo Switch, tá? E é um game que é muito louco porque ele funciona o seguinte cara, o computador te dá ordens pra fazer. Por exemplo, saia da sala. E aí você vai lá e você pode sair ou não sair da sala. Se você sair, pode ser que você caia numa armadilha, ou pode ser que você vire pra outro lugar. E aí quando você perde, você volta lá do começo do jogo cara. É um jogo muito louco. Eu não joguei essa versão do Nintendo Switch, que é essa Ultra Deluxe, que é uma versão reimaginada. Mas com certeza é um jogo muito divertido cara. Nota 87. Mas não estava na minha lista porque eu não joguei. Vamos ver o próximo. Próximo, 13 Sentinels, né? 13 Sentinels Aegis Rhin. Jogo aí, né? Que lançou também em abril. Nossa, abril eu estava pegando fogo no Switch, né? De 2022. E basicamente, ele é um jogo que mistura estratégia com jogabilidade 2D, scrolling e etc. É um game que eu ouvi falar bastante, mas eu acabei não jogando, cara. Mas todo mundo que jogou disse que é uma das melhores histórias que eles já tiveram em um videogame. E realmente a nota do jogo foi 88, né? Vamos ver o próximo da lista. O próximo da lista é Cuphead in the Delicious Last Course. Junho de 2022. A DLC de Cuphead. Bom, você sabe que eu sou um noob, né? Então, eu não zerei aí no Cuphead. Eu estou no Mr. Dice, antes do Diabo, né? Para poder zerar. E só depois eu vou jogar essa DLC. Mas foi a mesma coisa, cara. O pessoal que jogou gostou muito. Achou muito lindo. E a DLC muito mais difícil do que o jogo normal, né, cara? A galera se divertiu pra caramba. Com gráficos excelentes. E eu acho que merece estar em oitava posição, sim. Não estava na minha lista porque eu não joguei. Mas a nota também, 88. Às vezes eles não empatam por alguma coisinha, sabe? Porque aqui, se você expandir, ó. Tem a nota do Metacritic. E a nota dos usuários. As pessoas normais. As pessoas normais deram 8.2 pra ele, tá? Vamos ver o próximo. Número 7. Tunic. Cara, Tunic. Lançado aí em setembro de 2022, né? Pro Nintendo Switch. Foi lançado também pra Xbox. E pra outras plataformas. Eu joguei no Xbox One. E esse jogo é um inferno de tão difícil. Não, sério. Sabe os Dark Souls que vocês gostam? Assim, essas paradas? Cara, o jogo consegue ser tão osso ou mais difícil que ele. O jogo começa todo bonitinho. Você é uma raposinha com uma espadinha. E de repente você só se ferra, cara. Então, Tunic é muito, muito difícil. Mas como o pessoal gosta de jogo difícil, tá ali com o nota 88 também, né? Vamos ver o próximo. O próximo é o jogo Neon White. Neon White foi um amigo meu que me falou sobre esse jogo. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, tá, pessoal? Que é sobre exterminar demônios no paraíso. Basicamente, o jogo mistura um game de tiro com um jogo de cartas que você vai derrubando os inimigos e fazendo combos. O visual dele também é muito lindo e ele também ganhou várias premiações no Nintendo Switch. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar. Mesma coisa, nota 88. Subir um pouquinho mais. Olha, cara. Em quinto lugar, uma coletânea. Coletânea do Atari 50. A celebração de aniversário. A celebração de aniversário, então, da companhia Atari, né, galera? Que fez aí vários jogos pela história. Fez, por exemplo, o Atari 2600, que era o videogame mais popular, né? Entre o pessoal velhão. Cheguei a jogar bastante ele. E eu acho que ganhou essa nota porque esse jogo, além de ter 90 jogos da Atari para você jogar nessa coletânea, tá? Tem documentário, entrevistas, imagens e coisas e tal. Mas eu realmente não achei que um jogo desse estaria ali. Vamos ver onde é que o público deu de nota? 7.7. 89, 7.7. Tá bom. Vamos para o quarto lugar. Quarto lugar eu joguei sim. Nier Automata The End of Euro Edition. Esse jogo, ele tem um desempenho absurdo no Nintendo Switch. Ele usa tudo que o Nintendo Switch pode fazer de uma maneira fluida e muito leve. Não dá para descrever Nier Automata se você não jogar, cara. Porque o jogo, ele muda de tipo de jogabilidade e de história a cada nova estágio, a cada nova fase, velho. É um jogo muito louco, velho. É muito louco, mas é muito bom também. E tem um replay quase infinito. Ganhou nota aí 89. E pelos usuários ganhou 6.9. Não sei porque o pessoal não gostou, velho. Mas realmente tá muito bom. Bom, em terceiro lugar, o jogo que eu estou jogando no momento, né? Tô jogando no meu Nintendo Switch. Deixa eu subir um pouco aqui. É o Xenoblade Chronicles 3, tá? Xenoblade Chronicles 3. É um jogo aí que foi lançado em julho de 2022. Esse jogo, ele tem uma história bem emocionante em que o mundo todo está em guerra. E que as pessoas nascem só para guerrear, sabe? Então ele tem até um lema, né? Que é viver para lutar e lutar para viver. E é um jogo de RPG bem competente, cara. É um jogo longo. Ele pode durar de 40 até 90, 100 horas. Tem gente que tem 200 horas nesse jogo para fazer tudo. E ele assusta pelo tamanho. Infelizmente ele tá só em inglês. Mas ele é muito bom, cara. Ganhou nota 89 também. E os usuários deram 8.5. Em segundo lugar, nós temos aí Persona 5 Royal. Persona 5 Royal para Nintendo Switch. Lançado aí em outubro de 2022, né? Há pouquinho tempo. É um jogo obrigatório para todo mundo que gosta de RPG. Eu sempre falo isso. Se você entende inglês. Se você fala inglês. Se você consegue ler em inglês. Compre Persona 5 Royal. Gui. Mas eu não comprei, sei lá, Breath of the Wild. Eu não comprei ainda Mario Kart. Cara. Vai por mim. Sério. Vai por mim. Que Persona 5 Royal é uma experiência incrível e maravilhosa. Não que os outros não sejam bons, tá? Zelda é incrível. Mario Kart é incrível. Mas Persona 5 Royal é absurdo. Ele anota 94. E segundo os usuários, ele anota 8.2, velho. Esse jogo é gigantesco. Sério. É gigante. E por último. Nós temos Portal Companion Collection. Que é a coletânea do Portal 1 e Portal 2 para o Nintendo Switch. É um jogo que eu joguei esses dias, tá? Ele acaba sendo bem difícil de você desvendar os quebra-cabeça. Você tem que ficar bastante tempo pensando. Eu estava fazendo em live. Então, tinha um pouco de pressão da galera em cima de mim, né? Mas, no geral, o jogo é muito, muito bom e muito competente. Se você ainda não jogou Portal, cara. Cara, aproveita esse pack para o Nintendo Switch e para outras plataformas também. Portal Companion Collection é excelente. Junho de 2022 foi eleito o melhor jogo de 2022 pelo Metacritic. Nota 96. Mas, Gui, cadê o resto do jogo que você colocou na sua lista? O resto do jogo? Para baixo, ó. Baianeta 3. Em décimo sétimo. Mario Plus Rabbids is Parts of Hope. Décimo nono. Kirby and the Forgotten Land. Vigésimo terceiro. Tá? E por aí vai. Tem vários jogos aqui. A gente podia ficar três anos vendo aqui essa lista. Splatoon 3. Número 34. O Legends Are Seus. Número 39. Tem muita, muita coisa mesmo. Mas foram jogos excelentes que foram lançados aí ano passado, no ano de 2022. Produção, pode cortar para a minha câmera aí. E esse foi o meu vídeo. Então, pessoal, falando dos 10 jogos mais importantes, né? Mais bem avaliados pelo Metacritic em 2022. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aí nos comentários se vocês concordam com o Metacritic. Ou vocês acham que tem alguns jogos que estão ali que não merecem estar. Deixa o likezinho aí. Muito obrigado a todos. Sou o Guilherme Osses e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui! Tchau! Tchau!